Olá pessoal de Talks, comunidade de marketing digital, a gente está aqui em Tel Aviv, último dia de reunião, nós visitamos 13 empresas aqui na região Tel Aviv, Jerusalém e região, para mim foi muito bacana e eu estou com essas mega especialistas aqui que acompanharam essa uma semana, esse é o primeiro grupo que a gente veio para essa área, a gente falou que foi uma forma de estudar o mercado para depois levar informação para todo mundo aí no Brasil e trazer você para a próxima vez, em 2018 a gente volta e queria contar um pouquinho a experiência que a gente teve agora em 2017, no geral queria primeiro saber a opinião de vocês, primeiro aconteceu vocês terem vindo, foi super legal, foi um grupo que a gente se uniu e deu super certo durante essas reuniões e queria saber de vocês, primeiro no geral, depois a gente entra um pouquinho mais específico, mas no geral o que vocês acharam das reuniões? Que bom, pode começar. Bom, eu vou dizer para você que foi excelente, foram 13 reuniões com muita qualidade, me chamou muita atenção, muito bem inserido com todas as empresas, todos se preocuparam em passar todos os detalhes, números e tenho saído aqui com muito conteúdo, eu realmente estou muito satisfeita. Muito bom, é você Marcos. Então, eu gostei demais de entender as diferenças e as similaridades com o Brasil, eu percebi que tem muita coisa que é bastante similar, até na parte da cultura, que nem já tinha vindo para Israel no passado, para fazer a parte turística, conhecer a região, a experiência que ela vive foi muito realmente intensa e interessante, as duas coisas, porque a gente lidou com a parte de business. E aí a gente percebe as similaridades, por exemplo, os brasileiros são criativos, eles são criativos, a gente tem uma cultura bastante de interagir, eles também têm essa cultura de interagir, a gente é empreendedor, a gente vai atrás de tentar resolver, mas aí aparem as similaridades e começam os gaps que o Brasil tem ou não. Então, algumas coisas me encantaram aqui, realmente é uma cultura voltada para o risco, até para a situação que o país tem com os vizinhos, o tamanho do país, então já tem que começar a pensar global ao invés de pensar local. E aí no Brasil, como a gente não tem essa situação de, acho que é muito grande, então a gente não precisa, não tem nenhum conflito com os vizinhos, a gente tem um país que é enorme, tem um mercado local bastante envolvido, dá para você já ganhar dinheiro assim. Então, às vezes a gente não pensa no global como um todo. Então, essa é uma primeira coisa que eu acho que seria uma lição bacana para a gente transmitir, que a gente aprende aqui para lá para lá. e a segunda coisa é a cultura de fazer e empreender constantemente com a ajuda do governo. Então, quando você constrói um ecossistema, a diferença que eu acho que tem muito grande no Brasil, para Israel e assim, o ecossistema deles, eles têm um sistema operacional que fomenta a inovação e a cultura de startup. Não é só a inovação, a grande inovação, mas a inovação contínua. E no Brasil, a gente tem um sistema operacional muito ruim para a inovação. A gente tem burocracia, a gente não tem incentivo do governo e a gente acaba tendo que fazer coisas maravilhosas. A gente tem alguns lugares em Belo Horizonte, em Recife, São Paulo, Florianópolis, BH, no Paraná tem vários outros, mas tudo isolado. E aí, uma das coisas que a gente ensina quando a gente trata de inovação é não tem inovação sistêmica se você não tiver liderança. Então, isso também talvez seja uma das coisas mais bacanas que eu vou embora daqui, comparando de maneira geral, os dois ecossistemas, o nosso deles, quanta coisa boa que a gente tem de potencial, mas quanto a gente pode aprender com eles. Muito bom. Gostei. Eu achei que foi muito bacana a gente ter feito uma inovação, ter ficado aqui e passado nossos dias, a gente também foi evoluindo. Ao conhecer o primeiro contato com o mercado, e depois a gente já vai evoluindo, eles todos se conhecem. Então, isso também foi interessante para trazer uma troca do mercado, para conhecer bem o ecossistema. E eu fiquei muito feliz e satisfeita de ver como eles estavam disponíveis para falar abertamente do negócio deles, para falar quais foram os tropeços, quais foram as lições aprendidas, abrir números de performance. É assim, eu gostei que foi uma conversa muito honesta para o que é que a gente pode aprender com eles, o que a gente pode trocar com eles, e sem muita preocupação de essa parte, talvez aqui não vamos entrar. Não. E foi muito bacana isso, porque a gente conseguiu aprofundar discussões que cada uma de nós tínhamos, coisas que a gente veio com propósitos diferentes e que, no todo, a gente conseguiu cobrir tudo. Então, às vezes a gente estava em uma reunião que talvez não fosse exatamente o meu objetivo, mas sempre saía de lá com alguma ideia, com um insight, com alguma troca. Isso foi muito sensacional. E eu gostei muito da evolução mesmo da inerção. conforme os dias iam passando, a gente ia se apropriando mais também da linguagem deles, do momento deles, para conseguir até fazer mais perguntas, trazer mais informação para a mesa. Principalmente que a gente estava falando sempre com o Cinevel, né? Exatamente. O Cinevel, o Cinevel, o Cinevel, o Cinevel... Exatamente. A gente estava falando com caras que têm uma agenda super concorrida, que eles, assim, é a gente, e provavelmente outra coisa super importante do dia dele. E ele trata com a mesma importância, com a mesma disponibilidade. Foi muito bacana. E o bom de falar com esse nível é que realmente você consegue entrar em meandros ali da discussão do negócio, que tem propriedade de muitos, que eu gostei muito, que vinham da história, muitas vezes, da fundação da empresa, quando ela ainda era uma startup, e consegue mostrar como foi a construção de passo a passo do processo. Tem uma outra coisa muito legal, que é até porque eles precisam de mercados globais, todos têm bastante interesse no Brasil. Exatamente. E aí tem muito link bacana, que dá para fazer no Brasil. A gente tem demanda lá de várias coisas necessárias, e tem bastante empresas aqui que podem fazer isso. Então, não é só aprender com eles em termos de sistema de startup, mas de fazer o negócio mesmo, de fazer essa de lá para cá, essas transações todas. E outra coisa interessante, que todos nós vimos também, que muitas das startups que a gente conversou vêm dos militares. Nossa! Os fundadores, né? Os fundadores ficarem feitas. E como todos eles passam. E a gente estava até falando isso, que não é só questão de você passar pelo processo de serviço militar e fazer a graduação lá, que também tem muita coisa de inteligência, que é tecnologia legal, mas a cultura militar também tem uma coisa de disciplina. Exatamente. E a gente não consegue... Liderança, né? Liderança. Liderança. Foi muito legal uma das coisas que a gente viu ontem na JVP, que é venture capital, né? Que investe em contatos. Que eles falam assim, que no exército aqui, a pessoa, a função dela não é cumprir ordens, mas é completar missão. Aqui a gente mission accomplished. A gente cumpriu. A gente cumpriu. E aí você vai fazendo on the going, né? Você vai fazendo esse processo. Então, você forma pessoas com esse mindset. É muito mindset de startup. Então, você vem num escame militar com bastante tecnologia, bastante inteligência, uma formação disciplinar, e ao mesmo tempo que ela é disciplinar, ela te dá liberdade pra você arriscar e fazer vários experimentos até você cumprir missão. Então, você fica orientado pra resultado, com liberdade criativa. Não é um treinamento de guerra. Não é. Não é um treinamento de guerra. 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 E isso que você falou do mindset da startup, a gente teve empresas grandes, e que mesmo assim, cresceram e se mantiveram com esse mindset. Porque é isso que as mantém ativas, inovando e todo dia se aprimorando. Porque senão, eles eram também num platô. E aí não, aí não pode, né? Que é o que faz o mindset da startup dela. Ela tem que ficar continuamente se reinventando. E eu acho legal você deixar bem aberto o que a Marta falou, né? Que eles estão muito interessados no Brasil. Todas elas demonstraram esse interesse. E eu acho que fazer essa ligação, esse link aqui com as empresas do Brasil é muito interessante. Algumas procuram o counter manager lá. Exatamente. É verdade. Exatamente. Ou o partner, o counter manager, ou o poder da mesma empresa. Exatamente. Ou, às vezes, representantes. Mas até nós, aqui, nós quatro, um apelo para o governo brasileiro. É verdade. Um apelo. A reclamação de todos eles é dificílimo fazer negócio no Brasil por causa dos impostos. Taxis, taxis, taxis. A gente indiretamente pelo primeiro desculpa, né? É, gente. Desculpa. Desculpa pelo outro país. Eles não conseguem fazer negócio. Eles querem fazer negócio, mas existe esse impedimento que viabiliza o negócio. Chega uma hora que você não tem mais o que fazer, fica caro demais, não fica competitivo, né? Que é triste, né? É, é muito triste. Porque você acaba limitando o potencial de parceria com os países. E eu acredito que até há uns anos atrás, dois anos atrás, foi para Cuba. E acho que Cuba é um exemplo de países que não colaboram com outros países. O que eu levo exemplo do que você vai virar? Você vai virar um pacote pequeno em si mesmo, sem nada. E a gente precisa colaborar com os outros. Se os grandes colaboram, se os grandes países, como que qualquer um tem que colaborar, né? Então, isso é uma coisa que é um apelo que todo mercado deveria fazer. A gente precisa mudar o esquema de imposta para o Brasil. E eu acho que tem um lado positivo também que a gente tem bastante coisa para fazer, né? Sem dúvida. Claro, claro. Um desafio, um desafio. Um mercado enorme para o Brasil, aí mexer e fazer acontecer, né? Sem dúvida. Quando você falou do mindset, eu lembrei de um mindset que, quando a gente produz, a Marcia falou no comecinho agora também, quando a gente cria alguma coisa no Brasil, normalmente as empresas criam para o Brasil, né? Isso também é o Brasil. Eventualmente, vende os nossos vizinhos e tal. E é o que não acontece aqui, né? Tudo que é criado aqui é pensado globalmente, desde a criação, então o governo já pensa globalmente quando as leis que vão sendo desenvolvidas, acho que esse é um mercado diferente. Porque o mercado aqui é muito pequeno. Mas isso é uma diferença grande também, que é legal pontuar, na inovação. Um dos problemas do Brasil, até quando a gente fala de protecionismo, vê que não tem protecionismo. Você tem que ir para o mundo e se compara. Quando você tem protecionismo, você para de competir com as empresas globais para você estar protegido. Então, uma das coisas que tem que ser feita, qualquer mindset nosso também, qual é o estado da arte naquilo. E eu tenho que estar competindo com o estado da arte. Porque senão o que eu vou desenvolver para o meu mercado local, ele fica obsoleto muito rapidamente. E alguém que está desenvolvendo em outro país X para o mercado global, passa por cima da gente. Por isso que a gente não é visto, o Osiris Silva vai falar isso, o Brasil não é visto como um país que tem áreas específicas que não, mas de maneira geral a gente é consumidor de inovação e não é produtor de inovação. A gente tem que mudar isso, porque quem ganha o jogo, se a gente não vira esse jogo hoje, quem ganha o jogo na estratégia mundial é quem está fazendo o Brasil. Muito bom, Marcia. Eu vi você tirando um monte de foto para os seus alunos e para levar para a aula, para levar. Conta um pouquinho de o que você está fazendo naqueles momentos. O que você está pensando? O que você está falando? Toda hora pensando meus alunos precisavam estar aqui, meus alunos precisavam estar aqui. Porque é muito interessante o conteúdo da Israel. E assim, uma coisa que ele inclusive falou, a universidade é que ela investe nos alunos. Ela investe, o aprendizado é para que eles tenham esse olhar. E eu acho que ainda no Brasil, como professora, como coordenadora de posse, eu acho que ainda está trabalhando isso lá. Então, eu posso levar um pouquinho desse aprendizado aqui e contribuir um pouquinho lá nas universidades, falar um pouco mais sobre isso e desenvolver esse assunto lá mais abertamente. Sorte para o seu povo. Sorte dele. Com certeza. Ova, a primeira visita que a gente fez foi no Wix. Nossa. Ele era o seu principal interesse, embaixadora do Wix no Brasil. Queria ver como foi isso com você. O sentimento de estar lá no Wix, você já atua muito com eles há bastante tempo, mas agora presenciou muito. Então, isso que você falou, que é legal. Como há sempre essa troca, existe um diálogo completamente direto do Wix com o Brasil, para o mercado brasileiro, com todos os embaixadores. Foi como se só faltasse isso, sabe? Só faltava eu estar aqui pessoalmente, porque a gente acha às vezes que como está distante, as pessoas de lá de dentro não sabem muito do programa. Ao contrário, todo mundo sabia do programa, todo mundo, ah, embaixadora e tal. Então, eu fui a primeira embaixadora do Brasil a visitar aqui, pela Wix. Foi muito feliz, eles ficaram muito animados também com a visita. Então, foi como se a gente tivesse caminhado esse tempo todo e aqui se comportou, né? Foi a primeira visita, eu estava com uma expectativa super alta, eu estava muito animada aqui, assim, logo a primeira, né? Mas assim, claro, esse era um grande objetivo que eu tinha aqui, não era o único. e isso que ficou bacana, porque todos os dias se sustentava essa mesma expectativa, nossa, o que será que a gente vai encontrar naquela outra experiência? Como é que será que essa empresa vai receber a gente? E todas elas não receberam muito bem, eu fico, assim, muito satisfeita com o que eu estou levando para casa, porque eu estou levando, claro, estou levando para os usuários brasileiros do Wix um monte de coisa que eu vou compartilhar lá com eles, mas eu também estou levando do ponto de vista do meu negócio vários insights, várias coisas que eu quero já colocar em prática, já aprimorar, porque a gente, às vezes, não precisa revolucionar todo o nosso modelo de negócio. É um insight que é de uma parte que estava te faltando ou como você estava patinando e o que eu gostei muito daqui foi que a gente tem muito a referência dos Estados Unidos como o grande provedor da inovação. e como é uma cultura diferente, ainda que a gente esteja falando de uma cultura completamente global, porque a Tel Aviv me surpreendeu muito positivamente, que é São Paulo, praticamente, aqui, é você ter também uma outra visão de mundo, de um outro polo que também produz e que muitas vezes até, por exemplo, falo pelo Wix mesmo, os usuários brasileiros acham que o Wix é americano e quando a gente fala que ele é israelense, nossa, mas Israel? Então, é legal também a gente estar provendo essa imagem para quebrar esse tabu de que somente os Estados Unidos são a referência de inovação e que com isso também pode vir um sentimento de por que não o Brasil também? Claro, claro. E, Marta, você está lançando o seu livro de produção de gestão oficial, né? Você, eu e os robôs. E aí, um dos seus objetivos, talvez o principal, além de outros, é entender um pouquinho mais da sociedade social que acontece aqui, né? Como que eles trabalham isso aqui. É. Na realidade, no livro, o livro, na realidade, é para... O subtítulo é um pequeno manual do mundo digital, então não é para ir tão a fundo, ele é um livro específico de inteligência artificial, mas eu dou uma altíssima CUP para os programas de doutorado, na realidade. E me interessava muito ver como que as empresas aqui, hoje quase toda empresa é de ponta que mexe com tecnologia e algoritmo em algum grau que mexe com alguma coisa de machine learning. Machine learning não precisa ser só redes neurais que é com deep learning e sistemas que são hoje a ponta, né? Do iceberg de tecnologia é o último ano. Mas a gente vai machine learning já há vários anos com outros tipos de sistemas. E o que a gente percebeu? Algumas empresas aqui mais do que outras. Até a gente visitou uma que é especificamente para a área de advertisement Albert, que é o caso do Albert Einstein, então... E eles mostraram os resultados que eles têm por meio de... objetivo de advertisement, objetivo de mídia. Você consegue equilibrar os investimentos e os leads por meio de inteligência artificial ou quanto você investe em cada plataforma, social e etc. E com isso eles têm um retorno bastante bacana. Considerando que em alguns negócios o retorno é bem baixo, você tem algumas empresas que disputam realmente margens bem pequenas, isso é diferencial entre você continuar no mercado ou não. Então, o que eu percebo é que algumas usam menos talvez porque elas até precisem menos. Uma coisa que eu achei bastante interessante também, a maioria delas que a gente conversou utilizam soluções próprias, então eles têm esse pessoal bastante forte aqui trabalhando nisso e foi bastante interessante realmente ver. Então, se a gente juntasse todas as coisas que a gente viu, o foco de todas elas não viram é dados, todas querem Big Data para a inteligência, mesmo as que ainda não estão usando para fora, elas querem para dentro mesmo, saber querer esse lugar web para análise competitiva, todas elas que usam as plataformas dado na linha de ouro, realmente é. Mas para dado virar alguma coisa legal, elas estão usando algoritmos com inteligência para colocar para fora. Uma das coisas interessantes nessa área também é que eles sofrem o mesmo problema que o Brasil sofre com um apagão de talentos porque não tem gente suficiente no mercado com high quality dessas áreas específicas, cientistas de dados com inteligência artificial, Israel é um cara formado com uma habilidade muito alta e os daqui são contratados pelas startups. Então, uma coisa interessante do cenário aqui, Israel compete com as startups nos Estados Unidos e elas têm que manter a mesma qualidade de benefícios, de rockstar às vezes para alguns integrados categorias de desenvolvedores e aí eles têm contratado muito ucraniano. Então, também eles, aquilo que a gente sofre com jogadores de futebol ou mesmo com o pessoal de tecnologia que acaba indo para outros países, eles também têm esse struggle, essa luta com relação a isso. Então, isso também é um sinal que a gente precisa investir para manter o nosso ecossistema no melhor possível, os grandes talentos para ficar, porque muito o que foi feito em Recife com o Ponto Digital e esses polos estão sendo feitos em vários lugares, em Maringá, no estado do Paraná, muito incentivo do governo local para desenvolvimento de tecnologia, fazendo um polo lá. Precisaria mais disso, então isso é um insight legal, e a gente precisa ir para o nível hardcore. Então, outra diferença também que a gente tem aqui com relação ao Brasil, que às vezes empresas grandes, multinacionais de tecnologia, todas estão aqui, elas vêm com a RD, RD é Research, Development, é Pesquisa e Desenvolvimento. E às vezes no Brasil, elas vêm só com marketing, vendas, porque a gente é considerado um mercado. A gente teria também que fazer um push nisso, de uma pressãozinha básica, puxar para dentro do nosso mercado, também é de ir para ter um diálogo maior entre quem está na academia e quem está no mercado, inclusive para gerar esse tipo. Mas foi muito legal, para mim também foi muito legal. Missão cumprida, vamos, deixa eu fazer a última rodada aqui, porque a gente faz um hack-all. depois da missão vinda, vou conversar com a Marcia. Dica final, não sei o que você, um insight que você teve, alguma dica que você queira deixar. Ah, eu diria assim, que precisa conhecer, o pessoal que se tem no Brasil, precisa me conhecer, porque eu me surpreendi, assim, positivamente, com todas as visitas, com a cidade, com a recepção, eu acho assim, que o pessoal precisa me conhecer. vocês vão falar que isso vai ser a mesma depois de resolver. Não, sinceramente, olha, eu vim com uma sensação diferente, eu até estava conversando com a Marcia, eu achei que, quando eu cheguei aqui, comecei cada dia uma coisa nova, eu falei, uau, eu sei que realmente é, eles estão bem à frente, eu não tinha essa noção não, estou muito feliz. eu vou vir nessa linha, e aí seria uma dica assim, vamos tomar coragem para fazer as coisas, vamos tomar coragem para vir aqui conhecer, mesmo sendo uma coisa desconhecida, vamos tomar coragem para levar algumas coisas, assim, vamos assumir o risco, né, que foi uma coisa que tanto eles falaram, porque não há, não há como criar algo novo, e não voar, e sempre que você assume um pouco de risco, e para o risco acontecer, a gente precisa ter essa coragem, então, eu acho que vai, vai essa, ficou muito marcado isso para mim, então, o que é essa dica também? É, a dica que eu vou dar, estou muito ligada também com o cenário deles, e essa, eles não têm aversão ao risco, eles abraçam, né, que fracasso não é uma pessoa, fracasso é um evento, então, não importa quantas vezes você fracassou, desde que você esteja progredindo nos seus fracassos, você é bem visto, de ter um fracasso, você nunca é um fracasso, desataxar, agente do fracasso, arrisca, se for fracasso, não é você que é fracasso, fracasso é um evento na pessoa. Muito bom, obrigado, foi ótima a viagem, nesse meio tempo, a gente almoçou junto, a gente jantou, se jantou com os CEOs, das empresas, também almoçou, por isso, foi um aprendizado muito bom, muito bacana, foi excelente. É promessa, mas a gente não vai falar nada ainda, mas a gente vai levar alguns caras daqui, alguns que super interessam pro Brasil, e levar conhecimento, a gente em breve vai levar já algumas coisas, eles vão pro Brasil, estão interessados em levar conhecimento, e espero que vocês venham pra cá no próximo ano, que a gente desbrave, porque no próximo ano, a gente vai começar a desbravar outros lugares, a gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai atrás, são raiva, a gente vai atrás, isso, são bem-vindos, quem quiser vem desbravar, é bem-vindos, também se juntar ao grupo, mas esse é um grupo que a gente definiu, que vai gravar o mundo, e trazer as informações, e abrir as portas, quem quiser, portas, e as portas, estão dentro. Legenda Adriana Zanotto